10 de maio de 2016, São Paulo faz último treino no Morumbi antes da partida de ida das quartas de final da Libertadores. O Atlético Mineiro quer surpreender o Tricolor e levar vantagem para o segundo jogo em Minas Gerais. Sem Dorival Júnior, que ficará aqui na Baixada Santista, Peixe encara nesta quarta o Galvez do Acre com time reserva. Lucas Barros revela que pediu dispensa da Copa América para finalmente ter uma boa sequência de jogos pelo Palmeiras. Tite a procura de soluções, mexe nas peças que tem e espera por reforços. E ainda, começa a etapa brasileira do Mundial de Surf, a festa de gala dos melhores do Campeonato Paulista. E os campeões do Brasileirão falam sobre o torneio e apontam os favoritos. Olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que em clima de decisão, recebe o Atlético Mineiro amanhã no primeiro confronto pelas quartas de final da Libertadores. O nosso contato agora é com ele, o repórter galã Adriano Dolfi, que está lá no estádio Cícero Pompeu de Toledo, acompanhando a preparação do Tricolor. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Michelle, e a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Como vocês estão percebendo, a gente está aqui no saguão de imprensa do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Isso porque o treinamento está sendo fechado. A imprensa não tem acesso ao gramado técnico. O Paton Baus está treinando a equipe e não se sabe se um coletivo ou um treinamento tático. Isso porque a grande dúvida está na meia-esquerda, já que o Michel Bastos é um jogador que sentiu uma lesão na coxa direita. O jogador está sendo reavaliado e ele está aqui no Morumbi, inclusive, participando da atividade. Outro problema do técnico argentino está na lateral esquerda. Isso porque o Mena sentiu uma contusão no tornozelo, não está nas melhores condições. E aí reside outra dúvida do treinador. Vale lembrar que na segunda-feira ele testou o Wesley no setor direito, colocando o Kelvin na esquerda. Isso caso o Michel Bastos não possa atuar. E aí existe um grande quebra-cabeça que só o técnico Paton Baus vai nos ajudar a entender logo mais na entrevista coletiva. O adversário, o Atlético Mineiro, também vai realizar um reconhecimento do gramado logo na sequência às sete e meia da noite. E a gente vai acompanhar como que foi a chegada do time mineiro aqui em São Paulo. E a gente sou da equipe de São Paulo, se defender bem, assim como nós nos defendemos lá contra o Racing, na Argentina, que foi um jogo muito difícil também. E aproveitar as oportunidades que nós temos. Não viemos para cá só para se defender, viemos para cá para jogar bem, mostrar a força do Atlético e aproveitar as oportunidades. É, o primeiro jogo é muito importante. A gente pode ou selar a nossa classificação, dependendo do resultado, ou ficar em uma situação muito ruim, que é o que a gente não quer. Então, acho que a gente vai entrar focado, sabendo que vai ser difícil contra um grande adversário, mas o Atlético está preparado. Já é até um pouco clichê falar isso, mas é um jogo de 180 minutos. Nada se decide aqui, mas muita coisa pode se encaminhar. Então, é um jogo para se jogar com inteligência, ter paciência. São Paulo vai tentar pressionar, vai tentar vir no ímpeto da torcida. Então, a gente tem que ter inteligência para estar bem colocado dentro de campo. Mas também não abrir mão de fazermos aquilo que nossa equipe sabe fazer, que é jogar futebol, é tentar jogar para frente, tentar surpreender o adversário. A gente não vem aqui para empatar o jogo, vem para buscar o resultado. Então, é jogo para se jogar com inteligência e com bastante organização. Está aí, desembarque do Atlético Mineiro, que sabe que já que vai encontrar uma grande pressão aqui dentro do estádio do Morumbi, já que os 64.600 ingressos foram comercializados, cerca de 3, 4 mil aí, destinados a camarotes e cadeiras cativas. Mas a gente sabe que o clima vai ser de muita pressão por aqui. E, por enquanto, São Paulo treinando nesse momento, a gente ainda não tem nenhuma informação se Mena e Michel Baços irão para o jogo. Quem vai falar isso, como eu havia dito anteriormente, é o técnico Paton Baus. Daqui a pouquinho, a gente retorna com mais informações, tá bom, Michele? Tá certo, Adriano Dolfi, muito obrigada. Muito boa noite, Chico Lang. Que honra, que prazer estar ao seu lado novamente. Ó, voltou em chutinha depois dos filhos, né? De chutinha, né? Voltou em chutinha. É muito trabalho em casa, gente. Quem é que fala que essa mulher tem 3 filhos? Nunca, né? Dois gêmeos aí, ó. Voltou linda de morrer, parabéns, Michele. Obrigada, Chico. Tomara que os seus filhos sejam muito felizes. Amém. E que fique nos 3 só, né? E sim, tomara que fique só nos 3. Para, vamos parar por aí que tá bom. Gente. Porque daqui a pouco vem mais 2, aí eu posso... Ajo a leite, Chico. Aí ajo a leite. Não, o leite tem, o problema é, né? É, é. Não vai resto o espaço, aí não dá. É verdade. E não se pensa que todos eles vão crescer, né? É, não. Então aí o bicho pega. Mas, boa noite, Garrafa. Boa noite, Chico. É um prazer. Chico, quantos filhos você tem? Eu tenho 5. Tá, ainda não te alcancei. É, mas eu tive 5 com mulheres diferentes, casei 3 filhos. Ah, bom. Então eu tô na vontade. Agora você tá no... Você tá com um marido só e 3 filhos. Um marido só e 3 filhos, ó. Vou mear, vem mais 2 gêmeos, que você tem tendência a ter gêmeos. Agora cheio, não. Vamos esquecer isso, né? Então aí vai montar um time de futebol, com exceção da menina, né? Que vai só ficar batendo palminha pros irmãos, né? É. E o Bruninho vai ficar, vai ser piloto de Fórmula 1. Fórmula 1, que o pai gosta. Mas eu quero dizer o seguinte, Garrafa. Boa noite. Boa noite, Chico. Já que eu comecei a falar, né? Então, já vou emendar. E eu acho assim, o Balza não tem absolutamente nada a esconder, porque o time do São Paulo não tem opção nenhuma, a não ser essa que o Jordi falou. Se vai jogar o Wesley ou se vai jogar o Michel Bastos. Ou se vai jogar o Carlinhos. Mas me parece que o Carlinhos ainda tá contundido. É, o Carlinhos tá praticamente fora. Tá praticamente fora. Era uma das opções, ficou de fora. Então tá fechado o treino, porque o argentino é chato mesmo. O treinador argentino não gosta de mostrar os seus pontos fracos. E nem os fortes. Ele gosta de pegar todo mundo de surpresa. E principalmente o Atlético Mineiro. Que nós vimos aí, você viu como o pessoal tá abatido, cara. Perder um título regional pro América é pior que bater na mãe, cara. É pior que bater na mãe. É um time muito inferior ao Atlético. Por causa de mistura, você quer completar. É, é. Por causa de mistura. Porque a mãe não fez o feijão que você queria que ela fizesse. Ou o arroz, né? Então, quer dizer, é um negócio absurdo você perder um campeonato pro América. É a mesma coisa que o Santos perdesse o campeonato pro Dax. É quase mais ou menos a mesma coisa. O Santos foi lá e ganhou do Dax. É o que os outros deveriam ter feito, né? Pra dar uma final com dois times grandes aqui. Mas acabaram não fazendo a lição de casa. E o Atlético tá visivelmente abatido. Então, o São Paulo tem que ir pra cima. O São Paulo tem que buscar gol. Tem que fazer gol. E de preferência, três. Se fizer três, complica o jogo de volta que vai ser lá no Mineirão. Não, vai ser lá no Horto, né? No Horto. Na próxima quarta-feira. É, boa noite Chico, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu entendo o seguinte. Disse ontem aqui, aliás, a galera tricolor bombou ontem no Twitter. Dizendo, ah, a garrafa tá bem confiante no São Paulo. Eu confio no São Paulo, sim. Entendo que tem uma boa vantagem. São Paulo é uma equipe que pode engrenar, pode crescer na reta final. A camisa pesa muito nesse momento, lógico, com todo respeito ao Atlético Mineiro. Mas tem um adversário carne de pescoço. Diferentemente do que pensa o Chico, eu entendo que, claro, né? Ninguém queria ter perdido o título regional, no caso do Atlético Mineiro, pro América. Uma equipe que não é considerada grande lá em Minas. A não ser Cruzeiro e Atlético Mineiro. É claro que há um abatimento. Mas isso, no meu entendimento, não tem nada a ver com a partida de amanhã. É outro jogo, é outra história. Isso talvez possa até motivar ainda mais esses jogadores, no sentido de terem que provar algo. De levar um bom resultado pra BH. O que seria um bom resultado? Talvez um empate com gols, não é? Então o Atlético é uma equipe que vai complicar muito, muito o São Paulo. Mas o São Paulo, o grupo, Chico, acabou acreditando que pode. Esse é o grande perigo pro Atlético Mineiro. São Paulo tava desacreditado, praticamente virtualmente eliminado na primeira fase da competição. Conseguiu a classificação. Passou com autoridade pelo seu adversário na fase de oitavas de final, o Pumas. Então a rapaziada sabe que se elimina o Atlético, vai ficar entre os quatro já na semifinal. E o São Paulo, individualmente, tem sim algumas peças importantes e decisivas. Como o Caleri que volta. Caleri, olha, eu dizia quando o São Paulo trouxe jogador. É pena que fica até a metade do ano, porque é jogador que vai dar certo. O Caleri volta, o Michel Bastos, salvo ele sinta alguma lesão nesse treinamento. Mas da informação que obtive, inclusive com o Adriano Dolfi, na chegada do time do São Paulo, ele chegou falante, tá se movimentando lá, o Balsa vai confirmar ou não. Vai o Michel Bastos pro jogo, o Ganso é um jogador decisivo. Se o São Paulo encaixar um bom jogo com o Morumbi lotado, pode fazer um bom resultado. E aí, levando a decisão, aumentando a pressão pro Atlético Mineiro. Então entendo que amanhã é grande festa, o São Paulo tem boas possibilidades. Mas repito, é jogo encardido, é jogo cara de pescoço, porque do outro lado tem uma equipe muito boa, que é a equipe do Atlético. Muito bem. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Nós queremos saber. Qual será o resultado do primeiro jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro? Vence o São Paulo, garrafa. Dá empate ou o... Atlético. Atlético ganha. São Paulo. Assim? São Paulo. Tão fácil? Não, tão fácil não. Fácil pra mim que não vou jogar. É tranquilo aqui. Você está me pedindo um palpite. Um palpite. Mas São Paulo, como palpite de São Paulo. Chico Lang. Ah, eu acho que dá São Paulo. Eu acho que dá São Paulo também. Estou acreditando no São Paulo, porque o São Paulo é uma equipe muito bem dirigida. Essa é a grande verdade. Ninguém acreditava no Balsa. Todo mundo dizia que o Balsa era um retranqueiro, que montava time só pra ser campeão. E ele veio só pra ser campeão da Libertadores da América, viu? Ele veio só pra isso. E está conseguindo. Está focado nisso. Está focado nisso. E tem outra coisa. O Balsa tem uma coisa que o treinador, na minha opinião, de time grande, precisa. Viu, Gavo? Diga. Ele não passa a mão em cabeça de jogador nenhum. Sabe? Não passa a mão em cabeça de ninguém. Ele escala o time, não dá confiança pra jogador. Mesmo aí, todo mundo achava que ele estava insistindo com o Centurion. Mas você vai lá e não tem aquela amizade com o Centurion. Ele não vai na casa do Centurion comer um churrasco. Isso ele não vai. Ele tem um certo distanciamento com o jogador. Eu acho isso correto. Tem que haver. Esse negócio de ficar pegando o jogador no colo, passando mão na cabeça. Mas quem, por exemplo, tem essa postura que lhe desagrada? Que me desagrada? O Tite, por exemplo, técnico do Corinthians. Eu não gosto. Eu acho que ele morre abraçado com alguns caras que não deveriam morrer. Ele é muito paizão, Chico? Não, não é que é paizão. Ele fecha o grupo demais e acaba havendo um envolvimento emocional que na hora de você tirar um jogador fora, porque não está bem, você não tem jeito de fazer isso. Mas foi dessa forma que o senhor está criticando o Tite, o assunto acabou mudando um pouquinho, que ele recuperou o Wagner Love, que lhe deu um título de campeão brasileiro. Ele teve a paciência. Veja bem, veja bem. Você falou Wagner Love, o Wagner Love, antes de jogar no Corinthians, ele jogou muito tempo no exterior, saiu daqui do Palmeiras, é verdade, já tinha experiência, foi jogador de seleção brasileira, quer dizer, ele recuperou um jogador que era jogador de primeira linha. Eu não concordo com o senhor. Era jogador de primeira linha, não era craque de seleção. O Tite não é perfeito, obviamente, como ninguém é, tem os seus defeitos. Mas uma virtude dele é ganhar o vestiário, é ter o vestiário, é ter um bom ambiente. Quero ver se o senhor vai ter a mesma opinião, se o São Paulo tomar um cacete do Atlético Mineiro. A verdade é que o senhor está ferido ainda por causa do Corinthians, eliminação da Libertadores, e aí o senhor está já querendo esculhambar com o Tite aqui. Não tem nada a ver, não, não tem nada a ver uma coisa com o Balza. Eu quero ver se o São Paulo tomar um cacete, aí o senhor vai falar que o Balza é o melhor técnico do mundo. Você chegou a... Não é? Só uma coisinha, Bárbara, só uma pergunta que eu quero fazer para o Garrafo. Você chegou a trabalhar com o Oswaldo Brandão? Se eu acompanhei ele, eu era garoto, né? Você era garoto, você não chegou. Não, não, profissionalmente não. Eu peguei o Oswaldo Brandão e o Pascoal vai lembrar disso. O Brandão era um jogador que fazia mais ou menos o que o Tite faz, só que não tinha ninguém com ele, não. Ele era um cara de dar ordem. Aí depois, no final da carreira dele, ele exagerou um pouco, já não era mesmo o cara. Mas ele era um cara que dava ordem para o jogador, o jogador obedecia. Mas quando... Não tinha aquele relacionamento... Qual foi a indisciplina que o senhor viu dentro do Corinthians no comando do Tite? Não, não é indisciplina. Não é indisciplina, é o jeito que ele trata o jogador. Chega uma hora que não tem como você virar, Michele, para o jogador e falar, olha, você não serve para o meu time, está de lado, está fora. Era mais ou menos que nem o Marcelo Oliveira não estava. O Jorge Henrique ele mandou embora. Ele mandou embora, mas ele mandou embora... Ao meu ver, de forma errada. Porque o Jorge Henrique, hoje, é campeão no Vasco. E apesar de... Campeão carioca, por isso foi campeão brasileiro, sem o Jorge Henrique. Mas eu acho assim, ele tentou improvisar o Romarinho. Respeito a sua opinião, mas escordo dela profundamente. Ele arrumou o Malco, aí veio esse monte de time e levou 6, 7 jogadores. E eu, sinceramente, eu acho que para armar time, você não pode ter envolvimento emocional muito profundo. O senhor trocaria hoje balsa por Tite, é isso? Não, não trocaria o balsa por Tite. Ah, então tá bom, então estamos discutindo. Eu só estou dizendo o seguinte, que o balsa chegou no São Paulo completamente desacreditado. E hoje, se o São Paulo bobear, é campeão da Libertadores. É campeão da Libertadores jogando em casa e fazendo resultado lá fora. Que se ele passar pelo Atlético, ele pega o vencedor do lado... O Del Valle e o outro mexicano. Não, não, não. É do Rosário Central e do time colombiano. O Atlético lá da Colômbia. O Atlético Nacional. Então, veja bem. E o balsa é especialista. Se for o Rosário Central, ele ganha do Rosário Central lá. Ele já ganhou jogando por vários times lá. Então, ele tem esse negócio de ganhar mata-mata. É especialista nisso. Então, a gente tem que tirar o chapéu para o cara. Eu achei ele muito mais eficaz que o Rosário, por exemplo. Que passou por ali e só passava a mão na cabeça do jogador. Dava tapinha nas costas da imprensa e todo mundo gostava do cara. Quer dizer, eu acho que é muito mais difícil do balsa. O próprio currículo do balsa é melhor do que o do... É lógico. É um cara que você não quer ganhar um jogo, ele quer ganhar um campeonato. É diferente. Entendeu? É isso que me chama a atenção dele. Bom, o resultado da enquete que está lá no site Gazeta Esportiva. sai no final do programa de amanhã. Tá bom? A gente espera o seu voto. E aconteceu na noite desta segunda-feira a premiação dos melhores do campeonato paulista. O repórter Alexandre Silvestre esteve lá no tapete vermelho e conversou com os destaques do paulistão. Noite de gala na premiação dos melhores do campeonato paulista. Tem que ter uma roupa bacana para uma ocasião especial. Com certeza, né? Comemoração de um título importante. Começar bem essa temporada aí conquistando o título. Nada melhor estar bem vestido para essa festa bonita aí da Federação Paulista. A moda europeia já pensando no futuro? Moda europeia, mas pensando no Brasil, acho que tenho muito tempo aqui no Santos. Espero ficar por muito tempo. Tenho a Copa América agora, tenho uma Olimpíada se Deus quiser. Depois a gente senta e conversa lá. Fique pensando nisso. E o senhor está virando uma celebridade? Ah, de maneira nenhuma. Eu mantenho a minha condição sempre, graças a Deus. Bem tranquilo, satisfeito naturalmente com a conquista, feliz. Mas a partir de amanhã já pensando em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Nada mais justo após uma final elegante. Ah, foi uma grande final. Uma grande final e eu reconheço que o Aldaques ontem jogou muito melhor que o Santos. Mas, felizmente, conseguimos um resultado importantíssimo pela campanha que tivemos também. Não podemos nos esquecer. Fico feliz por isso. É mais uma conquista da equipe. Eu falo aqui satisfeito e feliz por estar sendo coroado hoje como o grande campeão. Mas não seria nenhuma surpresa para mim, nem para vocês da imprensa, se eles estivessem aqui hoje sendo coroados como os campeões do Campeonato Paulista. Pelo futebol. Eu acho que quem ganha com isso é o futebol brasileiro. Só faltou a Cartola. Porque o Cartola marcou presença. Aí nós aqui, travessos. O senhor perde praticamente o ataque do Santos para a seleção brasileira. Diz Falc, que serão importantes em vários jogos do Campeonato Nacional. Teme perdê-los também para o futebol europeu agora no meio do ano? Vai jogar Joel, vai jogar Ronaldo Mendes, vai jogar Rafael Longuini, vai jogar Rodrigão, vai jogar um monte. É Fênix, meu amigo. Só queria que a CBF pagasse o que elas vão levar da gente. O Corinthians também esteve representado. Quer voltar logo ao tapete da fama. Eu costumo falar que é muito melhor você aprender vencendo. Porque você tem mais tranquilidade para corrigir algumas coisas. Claro que quando você perde, você aprende e é um pouco mais dolorido. Então é difícil a gente falar. Lógico que se a gente pudesse ser campeão de tudo que a gente disputasse, seria muito bom e seria muito fácil. E quem disse que o Palmeiras não foi convidado? Entrou de bico? Que nada! Preparado para a pressão monstro que você vai ter lá no Verdão? Tem que estar preparado, né? Tem que chegar lá para não ser apenas mais um jogador. Eu vou procurar chegar trabalhando da mesma maneira, igual eu trabalhei sempre, com personalidade, porque eu não estou chegando à toa lá também. Tchê Tchê, um dos craques do Campeonato Paulista 2016, ao lado de outros dois personagens do Aldax. O Camacho, que não veio à festa, e o técnico Fernando Diniz. Você jura que se um dia você treinar o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, o Flamengo, você vai manter essa filosofia? Não, isso não é um juramento. Se eu tiver alguma coisa melhor para fazer, eu vou fazer. Enquanto eu achar que isso é o melhor, isso vai ser feito. Não é uma questão. Se fosse hoje, certamente ia manter. E esse trabalho que a gente faz, ele tem que ser de muita margem para melhorar. O trabalho é realizado não para influenciar ou para encantar. Mas como consequência até, né? Pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem várias maneiras de se fazer futebol. Não existe uma maneira mais certa ou mais errada. Eu acho que o treinador tem que fazer aquilo que ele dá conta de fazer, que ele acha mais correto. Que o Fernando Diniz inspire outros treinadores a vestir bem, com bom gosto, o futebol brasileiro. Estilo de jogo ele tem. E é disso que estamos falando. Cara, parabéns. Muito obrigado. Depois do término dos campeonatos estaduais, é o Campeonato Brasileiro que entra em cena. A disputa começa no próximo final de semana e nós conversamos com alguns veteranos que já brilharam no Brasileirão para apontar os favoritos e os caminhos para o título. A reportagem é de Felipe Boril. No próximo final de semana começa o Campeonato Brasileiro. Torneio mais disputado do mundo. O único que já começa com pelo menos 12 favoritos ao título. Quem disputou e venceu o Brasileirão lembra com carinho as conquistas do passado. Só que sabe das dificuldades. Ganhar um Campeonato Brasileiro é como ganhar uma Copa do Mundo, cara. É o campeonato mais difícil do mundo. Eu joguei Liga, joguei Campeonato Português, joguei Campeonato Japonês, joguei vários... Igual o Campeonato Brasileiro não tem, porque aqui é muito difícil. Tem muitos clubes de alto nível. Todas as vezes que eu fui campeão brasileiro, eu me senti como se fosse campeão do mundo, porque eu estava jogando o campeonato mais difícil do mundo. Edmundo é um exímio vencedor do torneio. Ganhou três edições. É o terceiro maior artilheiro da competição em toda a história. Foi às redes por 153 vezes. Com toda essa experiência, dá para apontar quem sai na frente dessa disputa. Eu vejo o Palmeiras com largas chances de conquistar. O início do campeonato, devido à boa preparação que vai ser feita, tem males na vida que vêm para o bem, em função da eliminação precoce no Campeonato Paulista e também na Libertadores, eu acredito que o Palmeiras é um dos favoritos, pelo elenco, pela força da sua torcida, a arena. O ex-zagueiro Anderson, que hoje dirige a portuguesa, já tem a cabeça um pouco mais aberta e sabe que a disputa será acirrada. Para mim tem Corinthians, Palmeiras, tem Vasco, o Vasco não, perdão, o Vasco está na Série B, mas o Vasco hoje, se estivesse na Série A, para mim também brigaria para ser campeão, mas tem o próprio Flamengo, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, assim, acho que tem no mínimo aí umas oito, nove equipes, cinco chances reais, né? Até iniciar o Campeonato Brasileiro é meio que um ponto de interrogação. A gente não sabe, precisa iniciar para ver as primeiras dez rodadas, até porque tem gente envolvida na Libertadores e às vezes tira o pé um pouquinho no Brasileiro e quando vai ver não dá mais tempo, né? Todo ano é sempre a mesma situação. Dirigente reclamando de calendário, jogador que afirma estar cansado de tantos jogos. Às vezes é mesmo desumano o número de partidas. O Campeonato Brasileiro é um pouco desgastante, né? Acho que o número de jogos que é o que mais atrapalha hoje no Brasil, e fora as viagens, né? Estamos falando de três horas de voo, estamos falando de, sei lá, duas, três horas de aeroporto, ônibus e... E isso, quarta, domingo, isso é um desgaste muito grande. Já na Europa já não existe isso. As viagens são de 40 minutos de voo, 45, 50, uma hora. Mesmo você jogando uma Liga dos Campeões, que às vezes você vai de um país para o outro, é tudo muito próximo. O pessoal está reclamando de barriga cheia? De barriga cheia, cara, eu acho. Acho que o atleta, ele quer jogar. Se ele não joga, ele vai treinar muito durante a semana. Então, o que... Pelo menos é a minha opinião. O atleta, ele gosta de jogo. Então, deixa a turma dentro do campo, quarto e domingo, para desfrutar e dar alegria para esse mundão aí. A dança dos técnicos também é algo que preocupa. O campeonato nem começou, mas todo mundo já sabe. Futebol brasileiro é movido por resultados. Não venceu, está na rua. O que está sendo feito para modificar? Eu acho que isso é a grande pergunta, né? O que pode ser feito? As pessoas que mexem com o futebol, as pessoas que estão envolvidas no futebol, enfim, jogador, treinador, dirigentes, imprensa, todas as pessoas que, felizmente, vivem do futebol e gostam do futebol. Tem que sentar e tentar discutir para que se possa chegar a uma conclusão, para que todos possam ter condições de fazer um bom trabalho. Não só o treinador, é o médico para recuperar o atleta, né? O futebol terapeuta fazer um bom trabalho. Vocês da imprensa que possam ter condições também de fazer um trabalho ainda melhor. Quem leva a taça de 2016? É esperar para ver. Bom, Chico, é o que eu dizia ontem aqui no Gazeta Esportiva para o Flávio, para você que está em casa nos acompanhando, de que é um novo momento, né? Ninguém tire por base, a gente viu agora a festa do Campeonato Paulista, tudo ótimo, tudo bonito, parabéns ao Santos, parabéns ao Aldax, aos premiados ontem, parabéns lá ao América Mineiro, internacional, mas o Campeonato Brasileiro é uma outra realidade completamente diferente. Basco da Gama. Basco da Gama. É um campeonato de regularidade, regularidade, né? Então não adianta achar que o Botafogo, ah, o Botafogo fez uma belíssima campanha no Carioca, vai brigar por Copa Libertadores. Não vai brigar por Copa Libertadores, isso é real, isso é real. Então as equipes estão ainda em montagem, muita gente deve perder jogadores ainda com a janela que vai abrir nesse segundo semestre, finalzinho do primeiro, início do segundo semestre. Então tem muita coisa para acontecer. Claro que a gente faz um desenho de quem pode ser ali os favoritos, que brigam na parte alta da tabela. Estou entendendo que o Palmeiras é uma das equipes que vai brigar lá em cima. O Internacional, esse ano, com o menor favoritismo, pode ser uma equipe que briga na parte alta, assim como o Corinthians, o próprio São Paulo. Então a gente tem que separar bem a situação, o que foi campeonato regional e o que é o campeonato brasileiro. No meu entendimento, é uma competição completamente diferente e o regional não serve como parâmetro não, viu, Chico? Não, não serve. Não serve como parâmetro não. Isso já ficou provado nos últimos quatro, cinco anos, né? Que geralmente quem ganha o campeonato paulista não consegue ganhar o campeonato brasileiro. Vasco, ano passado, foi campeão carioca, o que aconteceu? Ele caiu para a segunda divisão de novo, pela terceira vez. Então eu tenho uma tese, Gaf, que é a seguinte, eu acho que nenhum clube no Brasil tem condições de ganhar dois títulos em um ano. O último que conseguiu fazer isso, se não me falo a memória, foi o Santos em 2011, que ganhou o campeonato paulista e ganhou uma Libertadores. Se bem que naquele ano a Libertadores estava com um nível muito mais técnico, mais baixo, que foi, afinal, foi aqui no Paquembu, Santos e Penharol, lembra? Isso. Aí quebrou o pau no final do jogo, aquela coisa toda. Mas aconteceu, foi com o Muricy campeão, né? O Muricy foi campeão da Libertadores, com o Santos. Mas é muito difícil um clube conseguir ganhar dois grandes campeonatos. Então, eu acho que esse brasileirão é aquela velha fórmula, né? Se você quer comparar, por exemplo, você tem o campeonato mundial, é uma corrida de 100 metros rasos, né? Você faz dois, três jogos e é campeão do mundo. A Libertadores é mais ou menos 800 metros rasos, né? Ou você tem que ter fôlego, mas você tem que ter força física para conseguir chegar. E o campeonato brasileiro é a São Silvestre. Você não pode sair no pelotão da frente disparado, porque se você bobear, um queniano atropela você, você nem vê de onde ele chegou. Você fica no meio do caminho. Você tem que ter fôlego para começar o campeonato de um jeito e terminar do mesmo jeito. Quer dizer, então é outro tipo de campeonato. É um campeonato muito difícil de ser disputado. O que acontece? Quem ganhar os dez primeiros jogos, ou somar 25 pontos, 27 pontos nos dez primeiros jogos, virar o primeiro e segundo turno com 35, 37, esse clube está mais ou menos garantido como campeão. Aconteceu isso com o Cruzeiro duas vezes, aconteceu isso com o Corinthians no ano passado, né? E não vejo por que não vai acontecer esse ano também. Então tem uma série de manhas no campeonato brasileiro que os outros não têm. Por exemplo, primeiro, você tem que garantir que não vai cair para a segunda divisão. Primeira coisa que você tem que fazer. Depois que você fica entre os dez. E você tem que ter um elenco, né? Aí depois você tem que ficar entre os quatro. Você não pode ter um time. Aí depois você luta pelo título. Então quer dizer que tem umas escadas que você tem que subir, é um campeonato muito difícil. E eu acho que esse ano aqui começa um campeonato sem favorito nenhum. E qualquer um pode ser campeão, porque do jeito que está o nível do futebol brasileiro, é preciso ter fôlego, mas vai ser um belo campeonato, hein? Eu espero bastante. Eu acho que muita coisa nova vai surgir nesse campeonato aí. Começou hoje a quarta etapa do Circuito Mundial de Surf. Em Grumari, no Rio de Janeiro, a tempestade brasileira contou com um time de peso. Ao todo, 14 surfistas do nosso país entraram na água para a disputa do primeiro round da competição. O destaque ficou por conta do potiguar Ítalo Ferreira, que mostrou que pode brigar pelo título mundial. Com uma nota na casa dos nove pontos, Ítalo conseguiu a maior somatória do dia e avançou sem dificuldades. Quem também foi muito bem foi o baiano Marco Fernandes. Ele encarou o australiano Matt Wilkinson, líder do ranking mundial, e não se intimidou. Com uma somatória de mais de 13 pontos, ele avançou para o terceiro round, deixando o adversário para a repescagem. Além deles, Felipe Toledo, que voltou de lesão, também estreou com vitória, assim como Lucas Silveira e Alejo Muniz. Os demais brasileiros, incluindo Gabriel Medina e o Mineirinho, vão ter que disputar a repescagem. Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Uma das grandes questões sobre a Olimpíada é qual o legado que ela vai deixar para a cidade maravilhosa. Dois deles são o VLT e a revitalização da zona portuária do Rio. A videorepórter Renata Falzone foi até lá conferir o impacto que essas obras tiveram na cidade-sede dos Jogos. Um dos mais importantes legados dos Jogos Olímpicos é a revitalização, a reurbanização da Orla Carioca, com a retirada daquele imenso elevado, a Perimetral. Nossa aventura é ao longo dos trilhos do VLT, inédito aqui no Brasil. O destaque das mudanças é a Praça Mauá, que agora recebe centenas de turistas todos os dias, interessados no Museu de Arte do Rio e o recém-inaugurado Museu do Amanhã. Melhorou bastante, a gente está passeando aqui de bicicleta, dando um rolezinho, podendo chegar até aqui. Antes ia parar na barca e acabou. Aqui onde a gente está era uma rodoviária, era um caos, era tudo muito sujo, ninguém queria vir aqui depois das 6, 7 da tarde. Uma recuperação completa do espaço que volta a ser das pessoas. Há menos de 3 meses para os Jogos, ainda há muito o que fazer nas obras do VLT, o veículo leve sobre trilhos. Após diversos atrasos, o início da operação do primeiro trecho, entre a rodoviária e o aeroporto Santos Dumont, está previsto para o fim deste mês. O sistema completo só estará pronto em 2017, com 32 estações. O novo modal de transporte vai tirar 60% dos ônibus em circulação na região central. Cada composição tem capacidade para 400 passageiros, com 7 módulos articulados e ar-condicionado. Ele vem devagarinho, movido a energia elétrica, ele compartilha o espaço com as pessoas, uma energia limpa sendo usada. Então é completamente diferente do que a gente tinha antes, muito ônibus movido a diesel, muito barulho, poluição. É um resgate dos antigos bondinhos, que ocupavam os centros urbanos brasileiros no século passado. Todo mundo gostava muito do bondinho. E está ficando tudo no padrão da antiguidade. Gente do céu, meu querido Garrafa, você é quase 10 anos mais novo que eu, ou mais, e eu me lembro quando em São Paulo tinha bonde. Era um bonde super legal. Você vê como no Rio essa tradição está voltando, né? E o bonde é maravilhoso, é tranquilo de você usar, porque você tem a energia, ela não polui o ar, né? Ela evita uma série de coisas. Eu só... é diferente do metrô. O metrô é mais rápido, o bonde tem que ser um pouquinho mais devagarzinho, né? Porque é de ferro, é de aço, pode haver colisões. Então tem que ser uma coisa mais na manha. Mas é um transporte maravilhoso. O Rio revitalizou realmente uma zona que era terrível. Aí era um tipo de Cracolândia misturado com prostituição. Era um horror. Como o cara falou aí, ninguém queria pisar nesse lugar. Olha que coisa linda. Então é possível você revitalizar uma cidade, né? Eu acho que São Paulo, por exemplo, tem vários locais que poderiam ser revitalizados. E por que não a volta do bonde, né? De repente um bonde mais estilizado que nem esse aí, mas o bonde. O bonde era uma coisa fantástica, né? Dava pra você ir de bonde daqui até o Jabaquara, né? Era uma coisa tranquila. O Norte Sul já existia, né? O metrô selou isso. Mas a cidade é assim, ela vai mudando, vai se transformando. E o Rio vai ter um legado muito maior que teve a Copa do Mundo, né? Aqui pro Brasil. Acompanhe o Gazeta Esportiva pelas redes sociais. Twitter.com.br No Facebook, Gazeta Esportiva. Pra rever os programas, acesse o site da TV Gazeta.com.br. Eu quero aproveitar pra agradecer o carinho. As centenas de mensagens que eu recebi no Instagram, no Facebook, no Twitter. O pessoal escrevendo, falando da minha volta. Muito obrigada. Um beijão pra todos vocês. Não tem como responder um a um, porque é muita gente. Então, Dejair Matosinho, Silvester Stallone. Olha que chique o Silvester Stallone. O João Tadeu, a Larissa, André Vieira Coelho. Gente, muito obrigada. Leandro Henrique, muito obrigada pelo carinho, pelas fotos. Muito bom estar de volta aqui com vocês. Deixa eu só aproveitar rapidinho, Chelly. Lá em Londrina, no Paraná, Vinícius Buzanga. Grande abraço pra ele e também pro nosso Soneca, em Pirituba. Também acompanhando aqui o nosso Gazeta Esportiva. Vinícius, o quê? Buzanga. Ah, entendi outra coisa. No Corinthians, no Corinthians, o foco é acertar a equipe que estreia no Brasileirão domingo contra o Grêmio na Arena, em Itaquera Arena, que hoje completa dois anos, né, Chicão? É, parece que foi ontem, hein, Chico? Dois anos, parece que foi ontem. Aliás, tem uma galeria de fotos maravilhosas no site Gazeta Esportiva.com. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão. Fala, Tite. Não vai dar mancada, hein, professor? O joelho incomoda tanto quanto as eliminações no Paulistão e Libertadores. Pegou meu jeito, tá doendo hoje. Tá do frio. E a outra é um misto de trabalho bem executado com resultado final não tido. Mas é acreditar num tipo de futebol. Eu, por exemplo, eu nunca jogaria igual o Atlético de Madrid joga e nunca, então, se eu tivesse que fazer igual o Simeone, eu nunca seria finalista de uma Champions. Vem aí o Campeonato Brasileiro e, pelo jeito, mudanças à vista. Ao menos no treino de hoje, Christian pareceu ser titular no lugar de Bruno Henrique. Será? Marquinhos Gabriel, Guilherme. Possibilidades para domingo contra o Grêmio, em Itaquera. Iago trabalhou normalmente ao lado de Felipe, em vão. A Federação Paulista confirmou, durante a atividade, a suspensão preventiva de 30 dias, pois a contraprova do exame antidoping do zagueiro deu positivo. Balbuena está de sobreaviso, se ficar com a vaga é por pouco tempo. No fim do mês, ele se apresenta à seleção do Paraguai. Balbuena e Christian começam o Brasileirão? Quinta-feira, define a equipe e ela vai ter a sua montagem, a sua estrutura. Tite à procura de soluções. Mexe nas peças que tem e espera por reforços. Camacho e Bruno Paulo do Aldax estão a caminho. Devem pintar por aqui a qualquer momento. Meu caro garrafo, a gente estava falando de regularidade, estava falando que ia uma maratona o Campeonato Nacional e isso me parece que o Corinthians sabe fazer muito bem. Correr, começar correndo de um jeito e terminar correndo do mesmo jeito. Não adianta você arrancar 300 por hora no Campeonato e chegar e faltar gasolina no final. É o que aconteceu com o Santos ano passado. Começou a 200 por hora, estava quase classificado para a Libertadores, perdeu a Copa do Brasil para o Palmeiras e perdeu também a vaga na Libertadores. Faltou gasolina. Então tem que maneirar. Agora ele está achando outro time, um time mais toque de bola. Pode ser que entre o Christian, que tem mais toque de bola, tem mais qualidade de passe. Pode ser que entre o Marquinhos Gabriel desde o começo, que é um bom armador, tem personalidade. Pode ser que ele já tenha que colocar o Balbuena, porque o menino, o Iago, acabou suspenso 30 dias, que foi comprovado. De forma preventiva, né? De forma preventiva. A contraprova deu positiva e por isso, de forma preventiva, ele cumpre 30 dias de suspensão aguardando o julgamento. Mas pode ser mais. Não, aí vem o julgamento. O julgamento é que vai definir a situação, mas a tendência é que caia qualquer tipo de punição no departamento médico do Corinthians. Essa é uma tendência. E o Balbuena, que é o substituto imediato, aliás, muita gente entende que ele deva ser o titular, o Balbuena vai também ficar um tempo fora do Corinthians com a seleção do Paraguai. Também. Então o Tite tem problemas. Agora, concordo com você nessa nova cara que o Tite está dando. E aí há de se respeitar. Respeita a sua opinião, quando você fala que o Tite, às vezes, alonga um pouco aí a experiência no jogador, mas para não perder o grupo, para demonstrar que todo mundo tem oportunidade. E aí, como aquele time não vingou, vem aí Marquinhos Gabriel, o Christian vai ganhar uma nova oportunidade. E quem está saindo não sai de bico. Sabe que não convenceu. E o Corinthians, no Campeonato Brasileiro, Chico, no Campeonato Brasileiro, como foi no Campeonato Paulista, na base da regularidade, mesmo com o elenco não tão bem qualificado, pode fazer uma boa campanha no Campeonato Nacional. Entra aí forte. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, rapidinho, Barba. Por exemplo, você tem o Endel e você tem o Guilherme Arana. O Guilherme Arana foi talhado para disputar o mata-mata. O Endel, não. O Endel é o cara mais regular para disputar o Campeonato Brasileiro, que não é tão pegado, é mais jogado do que pegado. Entendeu? É essas coisas que o técnico tem que ter sensibilidade, né? Vamos voltar ao estádio do Morumbi, onde o repórter Adriano Dolfi acompanha o último treino do São Paulo antes de enfrentar o Atlético Mineiro. Por lá, fala o presidente Leco. Vamos acompanhar. E nada que se refira ao Vilmar Roldan, que é o árbitro colombiano. É isso aí, Michele. O Leco está falando aqui sobre a arbitragem do colombiano Vilmar Roldan. Vamos acompanhar. Com sua competência, com a sua qualidade, enriqueça amanhã o evento e tenha uma boa arbitragem. Mas algumas situações nesta Libertadores de América nos causaram preocupação. E isso fez com que nós nos dirigíssemos à Comebol para que, enfim, fique registrado, assim, aquilo que nós entendemos que não deva mais ocorrer e que, infelizmente, ocorreu e aconteceu muito com o São Paulo. Presidente, quais situações especificamente? Porque só ontem? Ué, porque é um momento. Porque as coisas aconteceram recentemente. As coisas aconteceram grandemente em La Paz, no nosso jogo contra o The Strongest. E nesse jogo aconteceu um fato que eu vou registrar aqui para vocês, muito específico. O quarto árbitro, que é sempre local e não deveria ser. Porque assistindo os jogos todos sul-americanos e por aí, eu tenho percebido que os árbitros brasileiros têm sido muito corretos. É elogiável a conduta deles como quartos árbitros, eles são rigorosos, eles têm, assim, sido muito sérios no mistério que lhes foi cometido. Mas, infelizmente, isso não aconteceu com o quarto árbitro boliviano no nosso jogo contra o Strongest. Foi ele quem assediou e intimidou o nosso banco durante toda a partida. Foi ele quem provocou a expulsão do nosso assistente técnico, o Di Léo. Foi ele quem pediu ao juiz que expulsasse o Caleri. E tudo isso ficou muito claro para nós. E é uma situação, assim, que para um grande futebol, que é o que nós pretendemos, não deve ocorrer. Então, o registro disso tudo é importante. E isso aconteceu agora, para responder especificamente a alguém que me perguntou sobre isso. É porque o acúmulo de situações é que nos aconselharam a que fizesse, fosse feito o registro nesse momento importante da competição. Presidente, por que o senhor... Tá aí, Michel. Esse é o registro do presidente do São Paulo, o Leco, falando sobre a arbitragem e a preocupação do clube aí, com todas as questões envolvidas e o quanto o clube já foi prejudicado, segundo ele, na competição. Então, amanhã a gente volta com a cobertura completa dos preparativos do São Paulo para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Vale e vaga na Copa Libertadores. Michel. Muito obrigada, Adriano Dolfi. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Michel. O Leco tem razão de chiar. Eu não sei o que aconteceu lá no campo, quando o Caleri foi expulso, que até agora eu não entendi. Vai ver que o Caleri ficou enchendo a paciência do adversário o jogo inteiro e acabou o jogo, o Strong desclassificado, todo mundo voou no pescoço dele. Pode ser que tenha acontecido isso, mas visivelmente não agrediu ninguém, fisicamente, né? Ele não agrediu ninguém, ele se portou corretamente dentro de campo. Eu acho que é isso que o Leco está dizendo, é verdade. Às vezes os juízes ficam coagindo os times brasileiros lá fora, a gente está cansado de ver isso. Lembro só aquela final do São Caetano, lembra? Aquela final do São Caetano, acho que foi no México, que pelo amor de Deus, quase mataram os caras lá do São Caetano dentro de campo. Então, quer dizer, a gente sabe disso. O Leão, quando disputava a Sul-Americana, o rosto teve que ser refeito todinho, porque ele levou uma paulada na cara, quebrou o nariz, quebrou toda essa parte do lado direito, né? Jogando para um campeonato sul-americano. Acho que ele estava com o Atlético, ou era com o Santos, não me lembro. Acho que era com o Atlético, Atlético Mineiro. Enfim, a gente sabe das barbaridades que acontecem. Então, mesmo que não tenha acontecido nada, está certo o Leco de reclamar. Porque se acontecer, ele fala assim, olha, eu avisei. Então, já está certo. Uma informação. Pouca gente sabe. O São Paulo, não faz muito tempo, ele orquestrou uma reunião de clubes da Comebol, com a ideia de montar uma Copa Libertadores, uma liga sul-americana. Foram recebidos dirigentes de grandes clubes do futebol sul-americano no Morumbi. Isso entortou o nariz do pessoal da Comebol. Então, o São Paulo, que não espere ajuda nenhuma de arbitragem. Pode vir o Leco aqui no gramado, usar essa velha tática de reclamar de arbitragem antes do jogo. Não funciona nada. Não vai funcionar para o São Paulo. A gente já viu. O São Paulo, para ganhar, vai ter que ganhar na bola. Na bola. Quem mandou se envolver com isso? Ou então banca logo essa reunião, vem, fala, divulga. A gente está divulgando aqui o que aconteceu. Por isso que o São Paulo está aí tomando o cacete da arbitragem. Hora de falar do Santos, que entra em campo amanhã pela segunda fase da Copa do Brasil. Enquanto os titulares comemoram o bicampeonato paulista, a equipe reserva se prepara para enfrentar o Galvez na Arena da Floresta, em Rio Branco. O repórter Filipe Sboril esteve no CT Repelé, conferindo o último treino antes do embarque para a capital do Acre. O Santos ainda está de ressaca. Mas vamos combinar que é uma daquelas boas. Domingo, comemoração do título paulista. Segunda-feira, recebeu o troféu. Terça-feira de manhã, todo mundo pegando no batente. Chega de descanso. Agora já virou a página, mudou o chip. Agora já é a Copa do Brasil. Já tem que focar novamente. É um campeonato também muito importante. Temos plenas condições de chegar na final de novo. buscar esse título e também já, no sábado, já tem também o campeonato brasileiro. A preparação já começa para o jogo contra o Galvez. Time formado por policiais militares do Acre. Galvez. Isso mesmo, pela Copa do Brasil. Ninguém aqui tinha ouvido falar desse nome. Independente de qualquer situação que a gente vai enfrentar, essa é a Copa do Brasil, a gente precisa se empenhar ao máximo, fazer o nosso melhor, para que o Derival possa estar utilizando a gente o máximo de jogos possíveis. Independente de militares ou não, a gente está preparado para chegar lá e fazer um bom jogo. A nossa comissão é bem qualificada. Eles já sabem o esquema que a equipe deles joga. Eles passaram já para a gente agora nesse treino que a gente fez. Amanhã eles vão passar mais vídeos sobre eles. E a gente vai jogar da nossa maneira, futebol ofensivo, que é o DNA do Santos, e tentar esse resultado positivo fora de casa. Um time alternativo para o Santos, que vai viajar por mais de sete horas até chegar a Rio Branco. Duas escalas, percurso cansativo, que será feito por quem quer mostrar serviço ao treinador santista. Dorival Júnior não estará sentado no banco de reservas. Nesta quarta-feira, contra o Galvez, lá no Acre. E sim, estará aqui, no CCT Rei Pelé, treinando o time para a estreia no Brasileirão, contra o Atlético Mineiro, neste sábado. Com isso, Lucas Silvestre, auxiliar de Dorival, vai comandar a equipe à beira do gramado. Eu acho que para a gente não muda nada, né? É a oportunidade que todo mundo queria, todo mundo está recebendo. Eu acho que independente dele estar lá ou não, tenho certeza que ele vai estar acompanhando pela televisão. Cabe a gente fazer o melhor papel dentro de campo e deixar uma dúvida boa aí para ele. Com ou sem Dorival por perto, o certo é que vai ter muito jogador por aqui que vai fazer de tudo para impressionar o professor, mesmo que de longe. Só não pode fazer coisa errada para não ir direto para o Xilindró. Não, não, minha vida está certinha, estou tranquila. Com todo o respeito que merece o Dorival, campeão paulista, um grande cara, grande caráter, mas olha, foi mal, foi mal. Já contra o Santos do Amapá e agora de novo contra o Acre. Ele é o técnico do Santos. Quem vai jogar lá não é o Santos? Ele pode ficar treinando o time aqui, faz uma logística, pega um jatinho e vai lá para o Acre comandar o time. Porque o reserva, imagina o reserva, né? Ele está esperando uma oportunidade. A oportunidade surge. Aí na hora que ele vai mostrar para o técnico, o técnico não está lá, manda o filho treinar o time. É uma falta de respeito. A boleirada aí começa, é aquele desquilício no vestiário, pô, você vê o treinador que a gente vai jogar não está nem aí e tal. É ele que ganha sozinho. Eu não concordo. Respeito o Dorival demais, parabéns, mas é atitude errada. Ele é o técnico do Santos, tem que dar um jeito de ir lá comandar o time, porque é isso. Eu estou obrigado a concordar com você. Está certo, Carlos. E o argentino Emiliano Veca assinou um pré-contrato com o Santos, que deve ir até 2020. Notícia quentinha, entre lá no site Gazeta Esportiva. O Palmeiras está em Atibaia, onde fará a reta final de preparação para o Campeonato Brasileiro. Ontem, você viu aqui no programa que o paraguaio Lucas Barrios não foi convocado para a seleção que disputará a Copa América Centenário. Hoje, o atacante revelou o motivo disso ter acontecido. Veja com o Fernando Gavine. O Palmeiras passa a semana em Atibaia para se preparar melhor e se fortalecer para o Campeonato Brasileiro. Nos últimos tempos, fazer um retiro no interior paulista tem sido certeza de bons resultados na sequência. Desde o ano passado, foi assim sempre que o Palmeiras passou alguns dias em Atibaia. Em 2016, depois de perder os quatro primeiros jogos sob o comando de Cuca, o Palmeiras voltou para Atibaia. E desde então, não perdeu mais. São sete jogos de invencibilidade com cinco vitórias e dois empates. Apesar dos bons resultados, o Palmeiras não conseguiu seguir adiante nem no Campeonato Paulista, nem na Libertadores. E aproveitou a folga na tabela para vir de novo à Atibaia para estrear com o pé direito sábado contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque. A última vez que a gente estive aqui, eu estava na seleção, cheguei nos últimos dois dias e achei o grupo muito fechado, tem um lugar de treino muito bom também, a gente descansa, hoje a alimentação é muito importante, a gente vem aqui quatro dias, cinco dias antes do jogo, que para nós é muito importante começar o Brasil ganhando em casa, com nossas torcidas, então a gente se está preparando da melhor maneira. A quem Atibaia deu para ver um pouco da nova cara que Cuca pretende dar ao Palmeiras. No treino tático que pudemos acompanhar, mas não registrar imagens, a principal novidade foi João Pedro na lateral direita, com Jean atuando no meio campo como volante ao lado de Matheus Salles, enquanto Cleiton Xavier foi o responsável pela armação das jogadas, com Roger Guedes, Lucas Barrios e Gabriel Jesus no ataque. Na segunda parte da atividade, entraram Moisés, Alexandro e Rafael Marques, nos lugares de João Pedro, Cleiton Xavier e Lucas Barrios. Apesar de ter feito a primeira parte do treino como titular, Lucas Barrios evita falar que começará jogando contra o Atlético Paranaense. Ele sofre a concorrência direta de Alexandro, artilheiro do Palmeiras na temporada. A concorrência sempre tem, em todos os times que eu joguei, tive concorrência, mas sempre sana, sempre uma concorrência muito legal, que a gente sabe que quando você joga em um time grande, tem. Mas para ganhar a preferência definitiva de Cuca, Barrios deu uma cartada surpreendente. Pediu dispensa da seleção paraguaia, e não vai jogar a Copa América para poder finalmente ter uma boa sequência com a camisa do Palmeiras. Acabou, não tem mais tempo. Hoje é o aniversário do Wanderlei Luxemburgo. 64 anos galeria no site Gazeta Esportiva. Boa noite, Tom. Parabéns. Parabéns para o Lucha. Qualquer coisa me liga, Lucha. Beijo. Tchau, Lucha. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.